Música 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 É uma maravilha nasceu Música 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 Cê onda cristalina, cê mar azul, maravilha, lá na Bahia Música 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 É uma maravilha nasceu É uma maravilha nasceu Música 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 Cabo muda a semana Ela tá por toda uma semana Uai, 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 ela tá por toda uma semana Uai, uai, uai Uai, 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 ela tá por toda uma semana Uai, uai, uai Cabo muda a semana Uai, uai, uai Ela tá por toda uma semana Uai, uai, uai Ela tá por toda uma semana Uai, uai, uai Ela tá por toda uma semana Uai, uai, uai Ei! 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 African woman could dance, she could dance, lady dance. African woman could dance, she could dance, fire dance. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Eu tenho soledade E se já não posso ver-te Porque Deus me fez quererte Para me fazer sofrer mais É a história de um amor Como não há outro igual Que me fez compreender Todo o vento, todo o mal Que lhe deu luz a minha vida Apagando-la depois Ai, que vida tão escura Sem teu amor não viveré E agora estás mais a meu lado, coração E no alma só tenho soledade E se já não posso ver-te Porque Deus me fez quererte Para me fazer sofrer mais E se já não posso ver-te Porque Deus me fez quererte Para me fazer sofrer mais Mendinga, Mendinga, Mendinga Mama Mendinga, Mendinga Mama 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 Manda, Manda, Mama Manda, Manda, Mama Manda, Mama Manda, Manda, Mama Je ne sais pourquoi j'allais danser À Saint-Jean, au Musette Mais quand un gars m'a pris un baiser J'ai frissonné, j'ai déchippé Comment ne pas perdre la tête Serrée par des bras audacieux Car l'on croit toujours aux doux mots d'amour Quand ils sont dits avec les yeux Moi qui l'aimais tant Mon bel amour, mon amour de Saint-Jean Je restais grisée Sans volonté Sous ses baisers Sans plus réfléchir Je lui donnais Le meilleur De mon être Beau parleur Chaque fois qu'il mentait Je le savais Mais je l'aimais Comment ne pas perdre la tête Serrée par des bras audacieux Car l'on croit toujours aux doux mots d'amour Quand ils sont dits avec les yeux Moi qui l'aimais tant Mon bel amour, mon amour de Saint-Jean Je restais grisée Sans volonté Sans volonté Sans ses baisers Mais hélas À Saint-Jean Comme ailleurs Un serment N'est qu'un leurre J'ai délâche De croire En bonheur Et de vouloir Donner mon cœur Comment ne pas perdre la tête Serrée par des bras audacieux Car l'on croit toujours aux doux mots d'amour Quand ils sont dits avec les yeux Moi qui l'aimais tant Mon bel amour, mon amour de Saint-Jean Je ne l'aime plus C'est du passé N'en parlons plus Je ne l'aime plus C'est du passé N'en parlons plus